E aí, TecNine, eu sou de Santos, São Paulo, Brasil, o terceiro mundo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas eu amei suas liricas, eu amei seu flow, e eu tenho que flotar, sim. Esse é só o início do pesadelo em que sua vida pode aparecer, você só vai se ver livre disso, quando escolher outra forma pra se viver, seu castelo tá caindo parte por parte até o final de toda estrutura, seu quadro foi roubado, rasgado, pisoteado, agora vou roubar toda a moldura, sentimentos virados do afeição no centro da zona perdida, você está preso, se revolta, fica tensa, com ódio intenso, delírios obscenos, o que está acontecendo? Lacrimejando, facilitando, por trás disso tudo tem alguém testando, te subestimando, você tá deixando, viajando, fracassando, o fim é muito triste pra quem vive da forma errada e incorreta, fechou os olhos, já era, aqui é só o começo dessa maca pra festa, mas fluidos invadindo os seus pensamentos, sua força pouco a pouco você está perdendo, você tenta acordar, está zoando, o fio bateria fraca no meio do escuro, o fim está pervendo, sofrendo, eu entendo, vozes te chamando para o outro lado, no seu próprio manicômio mental está sendo aprisionado, não tem condições, seus olhos não querem abrir, noite pra acordar, se não, você fez a dano, não conseguirá fugir. Tchau, eu amo você, Takenai, você é meu pai, e f*** você se não me dá a oportunidade.